É preciso pensar um pouco As pessoas que ainda vêm Nas crianças A gente tem que dar um bom jeito Jeito de achar pra eles um lugar melhor Para os nossos filhos Para os filhos de nossos filhos Pense bem Deve haver um lugar Mente do seu coração Onde a paz brilhe mais que uma lembrança Se a luz que vem atrás Já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta Chega o tempo Enxugar o peito dos homens Se fazendo irmão Estendendo a mão Só o amor O que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar Como prece de criança Deve então Começar Outros vão te acompanhar Cantar Com harmonia e esperança Deixe Que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor O que já se fez E a força da paz Junta a todos outra vez Venha Já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira 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 Obrigado.